Os ministros da Fazenda e do Planejamento afirmaram que o governo vai ter que economizar para alcançar a meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, fechar o ano com um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Com o crescimento menor da economia nos primeiros dois meses do ano, as receitas federais também foram menores que o esperado. A diferença é de aproximadamente 58 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o ministro da Fazenda, o governo avalia como vai equilibrar a conta. Ele afirmou que essa decisão depende de julgamentos que correm na Justiça e que podem gerar novas receitas para os cofres públicos. É um valor excessivo para contingenciar no orçamento da União atual, que já tem um patamar de despesas bastante controlado, bastante comprimido. Segundo, nós temos essas decisões judiciais que gerarão receita adicional ao Tesouro durante o ano de 2017. Então, não há necessidade de gerar esse corte de despesas adicional ou aumento de receita. Pois bem. A partir do momento em que nós avaliarmos essas decisões precisamente e concluímos que é possível se incluir no relatório, temos base suficiente, etc., sólida para incluir no relatório um determinado valor. Muito bem. O remanescente, nós vamos aí decidir qual é o máximo de contingenciamento e, portanto, se será ou não necessário algum aumento de tributo. O anúncio da revisão do orçamento deve ser feito até o fim do mês. O que a legislação diz é que nós temos até o dia 30 do mês, subsequente ao encerramento do bimestre, para detalhar essas medidas e implementar o contingenciamento equivalente. Então, o que nós estamos fazendo é estritamente seguir o ritual previsto na legislação para que a gente implemente as medidas necessárias para o cumprimento da meta estabelecida. E aí